E voltamos com Dragon Age Inquisition Eu dei uma saída daquele mapa lá Pra gente dar uma explorada aqui Em cemitério... Eu esqueci o nome desse lugar aqui É Tumba Esmeralda, né? Alguma coisa assim A gente tem que voltar aqui Porque ficaram pra fazer duas rifts Então nós precisamos fazer rifts Antes da gente voltar Pra gente poder destruir o que ficou sobrando aqui De demônios Eu só não sei como que eu vou por outro lado Eu acho que eu tenho que atravessar por aqui, né? Lotus de sangue Eu preciso de lotus de sangue Pra poder fazer umas poções Preciso de umas 30 Nossa, olha isso, um jardim mais verde A gente tem que fazer um jardim lá na Inquisição, galera A gente tem que fazer Uns upgrades na Inquisição De estética também, né? Se eu me lembro Uai O Dorian falou alguma coisa Mas ele não Não deu continuidade Beleza, pega aqui Couro de bicho nobre A rift vai tá pra cá Eu buildei o meu personagem Pra ser assassino Então Eu refiz vários talentos, galera Eu resetei ele Essa habilidade aqui A gente só vai usar Pra ficar invisível Aqui Eu tenho tudo que eu preciso Falha na armadura Eu ainda não peguei Mas eu vou pegar Essa daqui tá me faltando Pegar o upgrade do final aqui Que é a Que é essa daqui De dar dano quando tá invisível Aqui eu peguei Parece que machucou E os steps eu peguei Apenas por pegar Eu não vou usar É só pra progressão E acho que A única Único reset irrelevante Foi esse no meu personagem Qualquer outro reset Não é relevante Olha só Venham Eu vou atacar Esse bicho aqui Vai tomar dano Em área ele Bum A marca Explode E dá um dano absurdo Cara Só que meio que Acaba sendo Um burst Do meu personagem Eu acabo dando Um burst Apenas Eita Taca a marca Joga nele Pronto Eu acho que eu dei Bastante dano nele Ele só não morreu Sai da frente Fica invisível de novo Marca ele Dano em área Morreu Caramba O Varick tomou um dano Mas ele tá vivo Eu fiz uma armadura nova Dei upgrade Na Bianca também A Bianca Tá muito forte Anel de corneta Eu ainda não tenho A corneta de guerra Corneta de guerra Olha Posto de lenha Pedaço de papel Era uma vez Uma irmã de Sud Pedindo esmolas Como menina da chantria Em sua Beatitude Aceitava ouro Com muito bril E também roupas Para o frio Mas queria mesmo saber Era das ofertas Para F Parece que o poema Não pôde ser terminado Alguém morreu Será que eu consigo Zergar esse bronto Aqui na porrada Eu tô sem tanque Será? Nossa senhora Dois mil de dano Dá pra matar O bronto Olha isso Foi pra cima Do Dória Filho da mãe Marca Vai tomar Vai tomar Vai tomar Dá pra matar Sem tanque Caramba Eu tô me aventurando Demais sem tanque No grupo Cara É uma baita De uma aventura Eu vou dizer pra vocês Pra lá Tem uns Red Templars Tem Red Lirium Pra quebrar Eu não tinha vindo Pra esse lado Aqui enquanto eu explorava Da primeira vez Porque a gente Tava com pressa Né? Mas eu vou tá Dando uma explorada Aqui E a gente vai tá Voltando pra O boss Esqueriçado Pra fazer Aquelas missões Lá Parece que o dragão Passou voando Por aqui O velho Que ele dá Muito dano Em área Por causa Da Da habilidade Especial Dele De multiplicar O ataque Beleza Não tem mais Red Templars Aqui Varric A prova Um pouco Eu não falei Com o Varric Depois de um tempo Né? Vamos dar uma olhada Aqui Nossa Surgiu gigante Pra tudo quanto é lado Cara Eu sinceramente Não quero matar gigante Sem tanque A Cassandra Não tá no grupo O Blackwall Não tá no grupo Eu acho que vai ser burrice Enfrentar gigantes Sem tanque Os gigantes daqui Lembram os gigantes Do Skyrim Porque eles tem Drufalos Em volta Né? Os do Skyrim Tem Búfalos Ou não Mamute Os do Skyrim Tem mamutes Lembra Um pouco Jardim Aguardente Eu não me lembro Desse lugar Galera Vamos entrar ali Vamos dar uma olhada Porque talvez Tenha algo Para ser pego Aqui Coração da tormenta Cogumelo Ah Recurso Vou pegar Vai Vou pegar Eu acho que eu vou Estar vazando daqui Mais tarde Quando a gente Viver forte Eu volto aqui Quando a gente Viver forte Eu volto aqui Eu faço Essa outra Rift aqui E eu pego Os tesouros E mato os gigantes Daqui Vamos lá Vamos voltar Para a bosque Eriçado Cadê? Onde é que é? Ah Aonde é? É aqui Beleza Encontrar o Carniceiro Encontrar o Grey Warden Astrarions E Simbora Para lá Por que o jogo Não foi? Ué Ah tá Agora foi Vamos vir aqui Que a gente tem que Entregar a missão Com o fantasma Que a gente Ajudou né Vamos Levar o Cole Com a gente Aê Tamo aqui Olha a diferença Olha como é Esse lugar Depois que a gente Resolve o problema Da Rift Ficou muito bonito Cara Ficou tudo Claro Aqui Nós temos Missões Para entregar Também Na Na freira Na Madre Superior Que pediu Para exumar Os cadáveres E aí Espectro Matei um demônio Para você Ela me deu Um amuleto Do poder Legal Ela vazou Agora ela vai Descansar Para sempre Ela me deu Um amuleto Do poder Dá para eu Usar Ah é para o Cole Não é para mim Não Um é para o Ah eu tenho Um do Varric E um do Cole Vamos lá Cole Legal Sacrifício De Andrasta Acho que eu vou Colocar isso Em você Pronto Mesmo que isso Puxe agro Aê O Cole Aprova bastante Quando a gente Ajuda espíritos O Cole Gosta Deixa eu ver O que a gente Tem aqui Para colocar No personagem Agora Tem umas Paradas de assassino Que são úteis Mas tem outras Aqui que são Mais importantes Isso aqui É bom Para progressão Isso aqui É bom Para progressão Pegar isso Aqui E depois Pegar isso Aqui Bônus de dano E tudo Mas eu não Vou pegar Isso agora Não Deixa eu ver Acho que eu Vou pegar Vou pegar Bônus de veneno Para o Cole Quando eu Puder resetar O personagem E pegar Habilidades novas Eu vou Eu vou fazer Agora Caramba Tem uma Rift Para cá Fissuras Enquebronar Mas tem também Uma parada Para fazer Aqui Vamos vir Na irmã Primeiro Ou a gente Vai na Fissura Vamos Ir na Rift Vamos Ir na Rift Depois A gente Vai lá Irmã Lá Em cima Que aí É só Teleportar Teleportar Esse lugar É tão Diferente Depois Da Tempestade O jogo Fica bonito Do nada Tem umas áreas De Dragon Age Inquisition Que são Extremamente Bonitas E outras Que são Tenebrosas Eu adoro Esse jogo Na moral Quando a gente Tem Esse jogo Eu tenho Uma relação De amor E ódio Mas Definitivamente Essas áreas Elas me fazem Gostar do jogo Pra caramba Planícies Eu não tinha Vindo aqui Quer dizer Se é Tem algo Aqui Né Embryon Nossa Olha aquela Muralha ali Cara Da represa O que que tem Aqui na beira Do Verídeo Três Verídeos Olha Batedor Da Inquisição Beleza Peguei planos Novos Vamos Vazar daqui Vamos Ir pra Essa tal Planície Que o jogo Manda Mata Raposinha Porque aqui A gente Não gosta De bicho Luiz Amel Que se Cuide Ah Comentem Aí É Eu não sei Quantos de vocês Estão assistindo O jogo Até aqui Muito provavelmente Ninguém vai comentar É Vocês acham Que a gente Tem que namorar A Harding Ou a Cassandra Quem vocês Acham Que a gente Devia Quem vocês Acham Que a gente Devia ter Romance Com a Batedora Harding Ou a Cassandra Mais Bebida Cajado Ígneo Eu Eu Sinceramente Acho que A Harding É mais Legal Beleza Pra cá É subir O que será Que tem Pra cá Maluco Cara Esse lugar É muito Grande Galera Beleza Aparentemente Nada Pra cá Tem uma passagem Ali Que vai dar Que é o portão Pra cá Pra baixo Como a água Desceu A gente não tem Mais porque Pra lá Ali era um Caminho Daqui Pra baixo Eita Comecei a espirrar Eita Cheio de demônio Ganham Espírito em você Fogo Cadê Cadê Os demônios Vou mandar Luna pra cá Gelo Ali Congela Aqui Vou dar Espadada Maluco Essa mulher É muito Forte Que mulher Forte Cara Não tem mais Fissuras Aqui A gente ganhou Um anel De que? Saraivar Aumenta o dano Da habilidade Saraivada De energia Essa daqui Que habilidade É essa Saraivada De energia Que eu não tô Ligado Eu não Eu acho Que é essa Daqui É essa Daqui A Vivienne Pode usar Esse anel Pronto Pronto Agora Essa habilidade Que já era Roubada Vai dar Um dano Ferrado Bom Pra cá Olha Tem uma Casa aqui Peraí Ativa Não tem mais Nenhum item Aqui Acho que O ideal É só A gente Vazar Daqui Né Eu acho Que no episódio Passado Alguém Disse Em um Diálogo Aleatório Que tinha Dragão Por essas Bandas Aqui Tem um Barco Ali Vamos dar Uma checada Mas eu não sei Se vai ter Dragão Aqui Sinceramente Nada Pra cá Rapaz Se tem Como vir Aqui É porque Tem coisa Pra pegar Dinheiro É um Barco Cheio De dinheiro Era um Barco Cheio De dinheiro Obsidiana Acho que Eu vou Só Vazar Aqui Vamos Abrir A porta Trancada Nesse lugar Aqui Que tinha Um cara Que não Queria Sair E aí Maluco Cadê Você Vou arrombar Ele vai Sair De um Jeito Ou De outro Você Sairá Daí De um Jeito Ou De outro Cadê Amuleto Do poder Pra mim E amuleto Guarda De malica Defesa Frontal Mais ataque Destreza É pra ladrão Arco Da perdição Uai O cara Cadê O cara Não tá Aqui O cara Não era Pra tá Aqui Esse Amuleto Ele diminui O dano Que a gente Dá De flanqueamento Eu só Vou Usar Eu só Vou Usar Porque ele É bom Melhor Do que O meu Amuleto Do poder Pronto Ganhei Mais habilidade Estranho O maluco Ter desaparecido Vamos pegar Isso aqui O dano Da parada Agora aumenta Com furtividade Agora o que nos Resta É subir Nós temos Que entregar A missão Na irmã Aqui em cima Que pediu Pra gente Recuperar Os cadáveres E vamos Nos encontrar Com esse Tal Grey Warden Provavelmente O Logain Ah Peraí 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 Agora tem Vendedores Aqui Agora tem Gente vendendo Agora tem Vendedor Deixa eu ver Eles vendem Coisas Úteis Cajado Cajado Esse arco Da perdição Talvez seja Bom pra Sarah Eu vou Deixar Pra ela Cota Do batedor Vende Malha Do encantador Vende Amuleto De constituição Vou guardar Talvez Alguém Queira Usar Cinto De resistência Elétrica Tchau Penetração De armadura Tchau Não tem Mais nada Pra comprar Aqui Ortiga Raiz Mortal Pô Eles vendem Coisas Boas Punho Beleza Vambora Quando eu quiser Alguma coisa De planta Eu vou me Lembrar Desses NPCs Espalhados Pelo Mapa Ae Madre Irmã Exumamos Os corpos Irmã Encontrei Os corpos Pra cremar Ok Ajudamos A irmã Seria bom Se ela entrasse Pra inquisição Né Tem uma caverna Ali em cima Pra gente olhar Pra cá Será que tem algo Arco longo Pra cá Pra cima Não tem nada Pra cá Não tem nada Também Como é que eu chego Naquela caverna Ali Eu fiquei em dúvida Agora As cavernas Inundadas Eu já tive Eu já tive Ali Ah É por aqui Tem uma estrada Aqui ó Que mostra O caminho Bom Vamos vir direto Pra cá Então Vamos lá Eu não visitei Essa caverna Aqui no alto Da colina Da colina Daquela primeira vez Eu fui direto Eu fui bem direto Dentro Do forte Ali Olha Uma pedreira Caverna escondida Uma fachada de madeira Foi erguida Na boca da caverna Supostamente Pra proteger Seus ocupantes Do clima Diário surrado Esses bandidos Estão do outro lado Do caminho Então posso ficar De olho Naqueles cretinos Consegui recuperar Parte dos suprimentos Que eles roubaram Daquele mercador Viajante Eles não esperavam Por essa Mas não tenho medo Se quiserem lutar Que venham atrás de mim Caramba Vamos lá Porrada irmão Borradaria Eu não preciso Desses cogumelos Da profundeza Eu tô pegando Por pegar Obsidiana Ué Não tem ninguém Aqui não? Ah É um casal É aquele casal Que vivia Na caverna Quer dizer Que tava lá No bar Lembram? Comenta aí Quem lembra Do casal O casal Que tava querendo Namorar Mano Aí eu cheguei Lá na taverna E eles se assustaram Então eles vieram Morar aqui Ok Então não tem nada Pra ser feito Aqui na caverna Vamos só vazar Será que se eu tivesse Será que se eu tivesse Vindo aqui Antes dos mortos Vivos Estarem É Banidos Eu teria Visto algo Diferente Encosta Pedregosa Nossa Nossa Esse mapa Tem uma outra Vibe Cara Quando você Destrói os mortos Vivos Da Rift Esse mapa Ele fica Muito Diferente Tem um astrário Bem aqui Tem uma parada Ali de referência Depois eu vou Talvez eu não Deva ir no Grey Warden Logo de cara Pensando bem E se eu fosse No naturalista Primeiro Que é o amigo Do cara Aqui Eliminar Bandidos Ou naturalista Acho que eu vou Fazer isso Vamos vir Naturalista Aqui Que tá desse lado Aqui primeiro Depois a gente vai No Grey Warden Veja como está Judit Tadinho dos mortos Aqui Olha Destino terrível Ficar na árvore Pra sempre Alguém devia Enterrar Essas pessoas Comentem aí Vocês acham Que bandido Criminoso Devia ficar Pra sempre Exposto Ou devia Ser enterrado Eu tendo A ser misericordioso Com o criminoso Uma vez Que ele já Morreu Mesmo ele Sendo um Um nojento Eu acho Que todo morto Merece ir Pra um Descanso O eterno Descanso Até agora Nem sinal Do dragão Fazenda No topo Da colina Tem uma fazenda Ali Tem bandidos No caminho Também Talvez a quest De matar bandido Termine Aqui na fazenda Olha isso Olha que filha da mãe Eu to te vendo Explode Boa Eliminamos Todos os bandidos Não tem mais bandido Aqui Será que eles fizeram Alguma coisa Com o povo Da casa Aqui Um bilhete Queimado Viu O que aqueles bandidos Fizeram com a fazenda Do Randall Já basta Mesmo se eu não puder Ficar aqui Não deixarei Aqueles malditos Salteadores Tirarem minha casa De mim Se algum de vocês Souber ler Seus lerdos Enchi a fogueira Com um monte De merda Seca de vaca Tomara que tenha Gostado De examinar As cinzas Caramba Como assim O que ele queria Fazer Encheu de merda De vaca Como assim O que você Quis dizer com isso O que você Quis fazer com isso Ah lá Um lobo Não vou ficar Matando lobo Não Eu acabei Caindo Mano Jogo fudido Tem um astrário Pra lá Opa galera Tem um dragão Pra lá Dá pra ver As asinhas dele Hum Mas eu não vou lá não Esse dragão Como o espírito Se torna Fles Eu não sei Como o warden Se torna grey A pergunta Do 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 Para o Blackwall Como um warden Se torna grey Como Um guardião Se torna cinzento Foi uma pergunta Boa né Tipo Faz sentido O lance do nome Guardião Cinzento, né, Grey Warden, existir, é porque eles não se metem com política, né? Eles ficam numa zona cinza ali, eles ficam neutros. E aí, naturalista, você tá bem? Que história é essa aí? O que que você faz aqui? Ahn, fala sobre... eu fiquei interessado em um dragão. Pediram que eu viesse te ver. Se você é Judith, tem um homem na vila que está preocupado com você. Isso deve ser gulho, como sempre. Estou feliz de que ele esteve no Crestwood. Ele é rápido como você quiser com o lume, mas é terrível com a espada. Ok. Até depois. Seja segura. Ok. Mate a Serp. Ô, carai! Ô! Então temos um dragão pra matar. Eu não vou estar matando o dragão nesse episódio, tá? É... Provavelmente eu vou estar matando esse dragão em outro momento. Eu já sei onde ele tá, que é lá embaixo, né? Astrarium. Mostre-me o caminho, Astrarium. Meu amigo. Vejo vocês quando eu tiver completado o Astrarium. E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz Não foi tão difícil Silentir Conhecida por silêncio Ok Não vou ler Já desbloqueamos coisa pra lá É, o covil do dragão é pra lá, não é pra cá Ih Então tem dois bichos diferentes, é Ah, lá embaixo tem um dragão Mas será que é aquele bicho Que ela tava falando Eu Eu vou lá embaixo Eu acho que não é o mesmo bicho Que ela tava falando Deixa eu pegar um talento pro personagem aqui O pôr de nível Ahn Muralha O pôr de nível Também Ahn Evasão Vamos pegar isso aqui Bônus de dano pra marca Vivienne Vou continuar pegando protetor Bufando a barreira dela Acho que é isso Eu perdi vida de trouxa Eu vou lá embaixo Eu vou lá embaixo Ver aquele dragão Cara Aparentemente Não é o dragão Que a mulher tá falando Eita Nível 13 Pô, dá pra matar Nível 13 Galera Ou não Eita Ele atirou raio aqui Como é que derruba ele Boa Caiu no chão Deu debuff nele Tá morrendo já Ah mano Ele voou Desceu 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 Caramba Vai cair raio Em tudo quanto é lado Eu tô com debuff Cara Dá pra matar esse bicho Nossa Vivienne caiu no chão Morreu de novo Caramba Caramba Como que eu revivo a Vivienne agora Não dá Machuca a perna Essa habilidade dele de raios Se a gente chegar perto um do outro A gente morre Mano O Kohl não vai se curar não Insano Eu quero reviver A Vivienne Porra Morreu Impossível A gente até consegue matar Sendo muito sincero Mas tem que tá com o grupo certinho A facada não vai Agora foi Se eu reviver a Vivienne Se eu reviver a Vivienne aqui Eu morro E o Blackwall Tá tancando Olha Arrancamos metade da vida do bicho Eu vou voltar com o grupo certinho Pra matar ele Cara Eu vou sair daqui Vou resetar esse combate Eu vou voltar com a vida certinha O grupo certinho Pra matar esse filho da mãe Cara Que surra Demorou pra resetar ainda Cara Eu não vou tá fazendo aquele bicho agora Deu pra ver que ele é Ele é matável Definitivamente Dá pra fazer Eu vou tá liberando Um acampamento aqui perto Depois eu volto com um grupo melhor ali Eu acabo com ele A gente só teve dificuldade Porque o desgraçado voou E eu não conseguia acabar com ele no começo Senão teria destruído ele Se a gente causar dano nas patas dele Ele fica sangrando E ele fica enfraquecido Depois é só destruir a cabeça Passagem do Homem Morto Ih, já tem bicho aqui Oh, cacete Caramba Assassino Vou ficar invisível Sai fora O Cole morreu Boa Maluco O Cole tomou hit kill da assassina Que deu um porradão nele Pronto Vivian ficou bugada Com o cajadinho ali Agora sim Nosso acampamento Ué Não quer fazer acampamento aqui? Meu Deus Estamos bugados em combate Com alguma coisa Alguma coisa bugou em combate com a gente Que o acampamento não quer sair E agora? Tá bugado ainda? Meu Deus do céu A Vivian tá bugada Que que tá bugada? Aê Desbugou Que estranho, cara Beleza Tamo tranquilo aqui Deixa eu pensar agora Aqui tem Tem uma missão De um cara chamado Carniceiro Que tem que ser encontrado Aqui tem a missão Do Grey Warden Aqui tem a missão Do Covil do bicho Vamos vir aqui primeiro Fazer a da Leliana Acho que eu vou dar Uma mudada no grupo Eu vou tirar o Cole Eu vou deixar o Blackwall Eu vou tirar o Eu vou deixar a Vivian E vou colocar A Sarah Pronto Colocar um Arqueiro Porque Alguém tem que atirar De longe Nessa merda aqui Fúria da Tormenta A duração do frasco de fogo aumenta Isso aqui acho que é melhor Número de golpes Blá 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 Vamos pegar os especiais Da Sarah Certinho aqui Deixa eu ver o arco dela Arco da perdição Ih o dela é melhor Agora que eu tô vendo O dela é bem melhor Tá vamos lá O foda é que ela tem pouca vida Por causa de uma build Que eu fiz pra ela Lá no começo E eu tenho que trocar A armadura dela Vamos lá Vamos ver o que aconteceu Com esse tal Carniceiro Tem uma Rift ali Ou será que matar a Drufala É uma boa? Vamos matar Nossa Quatro mil Eu dei quatro mil De dano no bicho Cara Quatro mil De dano Vamos matar mais um Não vamos matar mais um não Já chega Chega de exterminar A população de Drufalos Eles são tão bonitos E o maluco morreu O cara que a Leliana Mandou explorar aqui Tá morto Papéis ensanguentados Essa pilha de papéis Está tão encharcada De sangue Que as páginas grudam Apenas algumas linhas Ainda estão legíveis Após saber Que ele realmente servia Foi fácil descobrir Seus compatriotas Eu consegui uma lista De seus espiões Antes de partir Temos pouco tempo Antes que o roubo Seja descoberto Então aconselho Irmos o quanto antes Fui seguido Mas não tema Despistei meus perseguidores Em leads Apenas nossos amigos Mais próximos Sabem meu destino final Eita Os caras estão vindo atrás Eita Caraca A série é muito boa Às vezes eu me esqueço O que é você ter Uma arqueira Que não vai atrapalhar No seu melee Beleza Então o cara morreu Aparentemente Foi isso Deu tudo errado Então Tem que retornar E reportar Para o pessoal Lá em cima Vamos fazer Essa rift Aqui primeiro Antes de ir embora Ah Tem que Tem que entrar Na fazenda Ali também Provavelmente Tem algum diálogo Importante Boom Explode Olha isso Cara Tacou todo mundo Bugado Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Galera Oh Dragon Age Inquisition Olha que estranho Velho Nossa Que esquisito Cara Parece que tem Alguma coisa no chão Que não deixa ninguém Andar Nem eu Nem os bichos E não tem ninguém Atacando Agora tem Agora tem Nossa Que estranho Cara Faz barreira Aí Eita Congelei Horror arcano Tu vai apanhar Filho da mãe Toma Esse é o episódio Mais bugado De todos Galera Que bagulho Bugado Cara Muito estranho Todo mundo Agarrado Beleza Ganhamos um anel Mas eu não vou usar agora Vamos ir na última Rift lá embaixo Eu vou pular Pra quando a gente tiver Chego lá Porque Meu Deus do céu Na real Pera aí Que que tem na casa Desse velho aqui Aparentemente Acho que não tem nada Aqui Tem uma peça De mosaico Aqui Não é Não É um livro Plantas versus cadáveres Ah Plantas versus zombies É uma referência Ah Olha só É uma referência Olha isso aqui Cara É uma referência A plantas versus zombies Olha só É um easter egg De plantas versus zombies Parece que seja lá Quem viveu aqui Já se foi Há muito tempo Bom Vejo vocês lá Na outra Rift Aê Maluco Cheio de demônio Aqui Explode a marca Olha isso aqui Cara Tá alta Black wall Pelo amor de Deus Nossa Nosso dano Tá muito alto Por causa da Da habilidade De dar dano Em quem tem menos vida Marquei Explode Ah mano Quem é que tá Hum Pronto Pegou no bicho Errado A marca Pegou no bicho Errado A marca Pegou no bicho Da frente Que troll Cara Aê Última Rift Acabou Não tem mais Não tem mais Não tem mais Rifts Aqui Eu só não vou ali Agora Porque é território Do dragão Bom Vamos Vim aqui Na 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 No keep Entregar a missão E se preparar Pra encontrar O Grey Warden Encontrei Encontrei seu amigo Seu amigo Tava morto Hmm Temos um traidor Desmascar e o agente duplo Rapaz, então nós temos Um traidor entre nós Tá, uma coisa Antes da gente ir Eu vou perder um tempinho aqui fabricando uma arma nova pra Sarah Porque esse arco dela Ele é bem ultrapassado Ele é nível baixo E eu não quero Ficar com o arco nível baixo com ela Então eu vejo vocês daqui a pouco Lá perto do acampamento Aê Vamos lá, tamo quase lá Eu fiz um arco novo pra Sarah Com relâmpago Muito massa Eu fiz o melhor que eu pude pra ela Puts Peraí, peraí, peraí Não, vamos trazer o Varick aqui, galera Vamos trazer o Varick, o Hawk vai tá aqui Varick, Blackwall e Vivian, vamos lá Vamos trazer o Varick Agora que eu me lembrei, né Vamos lá, devagar Porra, quase que eu esqueci O Hawk vai tá aqui também, né Então temos que ter o Varick conosco também Pra poder receber o amigo Toda vez que eu lembrar Que podem ter diálogos assim Eu trago, né Aê, o Hawk tá aqui E aí, Malu Eu vi outros guardiões A group of wardens We're protecting a villager From corpses out near Crestwood They were likely hunting my friend Glad they didn't come looking for people to help in here They might well be good men But they've been given bad orders Ok Vamos lá Vamos lá, Hawk Eu quero obsidiana Aê Estandarte dos homens cegos Esse estandarte marca a caverna Como um posto avançado dos homens cegos Os famosos traficantes Que são mais conhecidos Por venderem escravos Para ter vinte É possível que o guardião cinzento Tenha pedido educadamente Para ir embora Para poder usar os ponderijos deles Mas as marcas de sangue Na parede sugerem outra coisa Caramba Se eu não me engano o Loghain Ele era contra a escravidão Mas ele permitiu, né Lá em Ferelden Por algum motivo Lá na história do primeiro Que eu não me lembro Acho que era para ganhar dinheiro Se livrar das pessoas Ó É ele? O Loghain Tá diferente Ajude-me a entender isso tudo Most of you wardens Disappear Then I run into a darkspawn magister Named Corypheus You think that one Might have something to do With the other I believe so After Hawke killed Corypheus Weishaupt Was content To forget the whole affair If an archdemon Can survive Seemingly mortal wounds Why not Corypheus? I started to investigate I found evidence But no proof And then Soon after Every warden in Orlais I started to hear the calling Caramba Caramba Todos os grey wardens Começaram a ouvir The calling Então eles todos Estão sob o controle Do Corypheus Malouco You think Corypheus Is using this calling To control the grey wardens Not directly No The calling warns A grey warden That his corruption Will soon claim him That he is dying And every grey warden In Orlais Is hearing that Right now They think they're dying Yes Thanks to Corypheus I believe If the wardens fall Who will stop The next blight That is what's panicked My brethren So Corypheus Isn't controlling them He's bluffing them With this calling And they're falling for it Caramba Pera aí Pera aí Is the calling They're hearing real Or is Corypheus Mimicking it somehow I don't know Even as a senior warden I knew little about him The wardens Believe it to be real Despite my warnings About Corypheus That is all that matters At the moment Olha You said all the wardens Are hearing the calling Does that include you And also you Blackwall Yes It's like an itch Back of my mind At times It's barely there at all But then I find myself Starting to hum it Under my breath It is vile I can understand Why so many wardens Have gone mad From fear of it I do not fear the calling I'm worrying about it Only gives it power Anything Corypheus does Will only strengthen My resolve Caramba How can Corypheus make all these wardens Hear the calling I don't know It's likely part of his nature Corypheus is or was once A mortal man The blight owns him But it did not create him Wardens are tied to the blight Through the darkspawn That is how Corypheus influences warden minds Somehow he is using that power To mimic the calling Ah 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 Os guardiões estão desesperados So the wardens are making some last Desperate attack on the darkspawn A blight nearly destroyed Ferelden A blight without wardens To stop it might well destroy the world Warden commander Clarell Proposed a ritual involving blood magic A desperate measure to prevent further blights When I protested the plan Called it madness They tried to arrest me Grey wardens are gathering here In the western approach It's an ancient Tevinter ritual tower Meet me there And we will find answers Let's go Caramba Então Login Ele tá diferente Não tá galera É o gráfico né Obviamente né Vamos examinar Sobre o chamado Muitos se recusam a falar disso Mas como podemos conhecê-lo Como podemos identificá-lo Se não compartilharmos O chamado não é fonte de vergonha A canção que sussurra na minha mente Não é um mal para minha alma Mas sim a marca de uma vida bem vivida E serviço de um bem maior Se tudo vem do Criador Então isso também não é parte do seu plano Não poderia ser um presente A persistente melodia final Para nos levar para a vida após a morte De corações abertos Essa não poderia ser sua canção Ela arranha os meus pensamentos A música é quase uma voz extraordinária e linda Há alguns dias eu a estava cantarolando em voz alta Antes era como uma intrusa Agora parece uma parte natural do andamento da minha mente Ela se enrola nas memórias que eu mais estimo Treinamentos com Sir Keller Cavalgando sob a luz da Lula O rosto da minha mãe da última vez que eu a vi E se insere neles de modo que quase posso jurar Que aquela música Aquela sensação de uma presença observando o chamado E chamando Sempre fez parte do que eu me lembro Imagino que seja sobre isso que os Guardiões Senhores nos alertaram Eu não deveria achá-la bonita Tenho de me lembrar da corrupção E reconhecer que minha mente está perdendo lentamente A habilidade de diferenciar entre esse mundo E o que poderia consumi-lo e destruí-lo Tenho e posso Direi aos Guardiões amanhã Eu já vi a cara deles Eles já sabem Eu suspeito Darei atenção ao chamado E irei às estradas profundas para morrer com os anões Lutando como um Guardião Cinzento deve Mas se vou morrer Depois de tudo que dei Não posso pelo menos me permitir o prazer Da beleza da canção As páginas finais De para os meus companheiros Guardiões De Sir Marjorie Berhan Caramba É, então eles Inevitavelmente enlouquecem E o herói de Ferelden Eu quero saber do meu personagem Ok Como se aliou os Guardiões Eu ouvi algo sobre o que aconteceu em Ferelden Eu tive um pouco resistência Até que eu comecei a investigar A morte de Clarifias Os Guardiões me chamaram de me Um traito E me atacou E eu me defendi E Clarelle ordenou a morte Eu gostaria de saber mais sobre o Guardiões Comandante Clarelle Eu já serví Desde que vim para Orlais Ela parece Fair Antes de dedicada Talvez eu era o problema Eu, mais do que qualquer pessoa Eu conheço o custo Muito de dedicação Você acha que Clarelle está A própria vontade A chamada não controla E eu confio que Clarelle Você poderia ir para a Clarifias Sem os outros notificarem Qualquer erro que ela faz Ela faz de seu próprio acordo Espero que nós aprenderemos mais Em relação à leste Aprocada Ok Clarifias foi preso Por os Guardiões Então eles devem saber Quem ou o que ele é Secrets são um hábito Com os Guardiões Um que custa muitas vidas Algumas conhecimento É muito perigoso Eu conheço pouco de Clarifias E isso foi mais do que a maioria Bom, acabou que a gente não precisou Tretar, né, galera Vamos vazar daqui Acabou que a gente não precisou Daquela Aquela tretada Beleza Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai estar Eu vou estar matando o dragão O maldito dragão Que fica aqui Terminando o que tem pra fazer Aqui nesse mapa E a gente vai estar Eu não vou estar fazendo Essa missão dos Grey Wardens Logo agora, tá Nesse Western Approach Que o cara mandou a gente ir Caminho do Oeste Eu vou estar fazendo Outras paradas Primeiro Primeiramente Coisas de Red Lirium E Templários, né A fortaleza deles aqui E tudo É isso, galera Fui! Fui!